Olá, meus amados! Olha aqui de volta com mais informações do meio do forró, né? Vamos falar aqui de uma perda que a gente teve essa noite da cantora e compositora Rita de Cássia, a nossa poetisa do forró, gente. É muito triste a gente ter que trazer essa notícia aqui para o canal, mas nosso nível de informação, né? E vamos trazer aqui o que foi publicado lá no Diário do Nordeste, nosso Diário Oficial aqui do Nordeste, sobre a perda de Rita de Cássia. Eu vou ler aqui para vocês como foi dada a notícia, ok? Morre a cantora, a compositora Rita de Cássia, autora do hit Meu Vaqueiro, Meu Peão e Saga de um Vaqueiro. A forró, ele ficou conhecida nacionalmente por hit da Buda Masculente, né? E a compositora Rita de Cássia, ela curtida por ser autora desses clássicos, ela estava internada em uma unidade de tratamento intensiva, que é uma UTI, em um hospital privado. A artista lutava contra o diagnóstico de fibrose pulmonar. A doença, ela é caracterizada quando o pulmão do indivíduo fica com cicatrizes no tecido, ou passa a ser mais endurecido, ele fica mais duro, e a enfermidade, ela reduz a capacidade de expansão do órgão no processo de respiração. A pessoa fica com mais dificuldade para respirar. É forte, viu? A gente não sabe como é o histórico dela, se ela fumava, se ela tinha algum problema ou não sei com ela do vírus anterior que a gente passou, né? Mas a gente fica, assim, pensativo. Como a vida é um sopro, né, gente? Uma grande compositora. Mais um baque no nosso forró, né? Ano passado a gente perdeu a nossa abelhinha, a Paulinha. Nesse ano a gente está com essa nova perda que é a Rita de Cássia. Eu queria até compartilhar aqui um vídeo dela no ano novo, um vídeo tão meigo, tão verdadeiro da Rita, que é mil vezes melhor que um banner frio, sem, só com informação rala, fria e sem sentimento. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual foi o último vídeo que ela postou lá no Instagram dela. Feliz ano novo, meus amores! Feliz ano novo, meus amores! Feliz ano novo, meus amores! Ela foi uma artista que teve homenagens em vida Viu E com certeza vai ter mais homenagens que ela merece E vamos que vamos Vamos seguindo aqui Vamos orar pela Rita Pela família dela Até mais gente